Canta, canta amigo, canta, vem cantar a nossa canção Tu sozinho não és nada, juntos temos um duramão Já que me chamas amigo, mostra-me lá que o és Eu vou pra ser fogo contigo, na terra a sujar o espelho Canta, canta amigo, canta, vem cantar a nossa canção Tu sozinho não és nada, juntos temos um duramão Já que me chamas amigo, mostra-me lá que o és Eu vou pra ser fogo contigo, na terra a sujar os pés Na terra a sujar os pés Na terra a sujar os pés Eu vou pra ser fogo contigo, na terra a sujar os pés Canta, canta amigo, canta, vem cantar a nossa canção Tu sozinho não és nada, juntos temos um duramão Já que me chamas amigo, mostra-me lá que o és Eu vou pra ser fogo contigo, na terra a sujar os pés De terra a sujar os pés Da terra a sujar os pés De terra a sujar os pés Eu... Eu... Amém.